E aí pessoal, compramos aqui pessoal um balcão aqui de cozinha pessoal eu vou fazer aqui uma adaptação para colocar debaixo de uma pedra de mármore no quarto, vou abrir aqui para vocês verem aqui meu amigo aqui é representante dessa empresa e a gente comprou aqui eles botam bem feitinho né olha aí pessoal olha aí pessoal, rasgando aqui deixa eu fazer para cá eu limpo aqui já já essa bagunça aí olha pessoal, bem bacaninha aqui ela foi adaptação no meu quarto olha Luciano olha olha como é lindo aqui de frente você vai puxar aqui tem esse pegador aqui em cima aqui ó você puxa tem aqui o amortecedor a cozinha de dentro aí ó olha como é espaçoso dentro olha como é lindo dentro aqui você empurrou você fecha ó fecha sozinho aí ó aqui embaixo ó você você puxa aqui ó três estágios rodízio olha como é vai botar as coisas dentro aqui os parafusos você botar na parede para travar na parede tudo direitinho nova zero quilômetro se Jonas quiser eu cedo dez de sessenta e oito ó pega o cedo que é porque é o cedo olha olha como é lindo ó ó é bem larga cinquenta centímetros de largura ó ela é bem larga ó pezinho bonitinho bem firme ó firme ó essa coisa boa viu olha aí pergunta se Jonas quer quase quinhentos reais a vista para ele é é o pessoal quero deixar essa bancada é de micro onda bancada de cozinha é transformar bancada de cozinha em é um móvel para o seu quarto não é pessoal em uma cômoda como é que eu faço isso se eu tirar aquela parte ali de trás deixa de ser uma bancada porque aquela parte ali pessoal deixa de ser bancada e passa a ser um uma cômoda e eu quero uma cômoda assim pessoal bem prática bem legal não quero como da véia certo todo jeito não aqui é um é um modo mais moderno bacana né pessoal com alumínio bonitinha então vamos lá pessoal eu tirei uns parafusos aqui já então aqui como transformar uma bancada de cozinha em uma cômoda para o quarto opa já tirei aqui mais um parafuso pessoal eu acho que só faltam três parafusos olha isso que é bom né pessoal a máquina aqui tem azogo esse tem pessoal não tem fui falar cadê o parafusinho tá aqui pessoal olha a lógica do raciocinho quero transformar como eu disse essa cômoda em uma cômoda quer transformar essa bancada de cozinha ou seja né em uma cômoda o que é que eu faço aqui aqui é o seguinte vou fazer isso aqui ó vou levantar e eu vou inverter o acabamento para baixo aí você diz Nando essa loucura que loucura é essa não pessoal não é loucura olha para cá não é loucura eu quero deixar ela igual então veja bem pessoal posso cortar até com serrote aqui está um lápis de macineiro então pessoal eu pego aqui o cotovelo mesmo ó e venho aqui pessoal ó ó pessoal ó o que acontece pessoal eu vou marcar aliás eu já marquei aqui e eu vou cortar pessoal essa parte que eu risquei correto pessoal e ela vai dar certinho pessoal olha aí ó certinho ok então eu vou cortar aqui eu também tenho uma serra de bancada que foi feita com um motor de mata de lavar vou usar essa serra de bancada vou colocar ali e vou cortar aqui pessoal onde eu risquei vocês estão vendo aí ó olha o risco pessoal ó ó então me aguarde e vamos lá vou ajeitar ali então pessoal nós vamos cortar agora é nessa medida que a gente aqui pessoal marcou certo vamos lá galera em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém essa máquina criada pela gente pessoal a máquina a máquina com motor de tanquinho pessoal certo? fazer um negócio desse ó ó não certinho da pressa né pessoal ó você corta até aí ó vire o outro lado pessoal ó volta 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 vai e aí pessoal o que é que você achou? essa máquina pessoal foi construída por mim veja aí pessoal do nosso canal como construir uma serra de bancada com motor de tanquinho pessoal olha aí olha aí pessoal um motor de tanquinho que ia para o lixo corta ou não corta pessoal e aí galera corta ou não corta? vamos dar aquela lixadinha e vamos colocar lá no local pessoal ok? vamos lá então pessoal vocês viram a gente cortando ali pessoal certo? vou colocar aqui para você ver olha pessoal olha pessoal que é isso pessoal olha aí pessoal que é isso olha aí pessoal ficou linda pessoal olha aí pessoal olha isso pessoal como ficou perfeito como eu te falei o acabamento para cima olha aí certo? vou dar aquela lixadinha que as vezes fica um pouquinho mais alto né? dá aquela lixadinha baixa e vamos parafusar pessoal já transformei pessoal já transformei pessoal uma bancada de cozinha em uma cômoda pessoal para o quarto e vocês vão já ver essa essa cômoda no quarto pessoal é isso aí pessoal então pessoal vamos lá trabalhando pessoal verifique se está girando para a direita está então pessoal primeiro parafuso pessoal aqui ó eu tenho aqui pessoal a certeza que o primeiro é aqui ó então então pessoal vamos lá a gente pega a nossa parafusadeira ver se acertou aí mesmo então vamos lá é coloca aqui pessoal ó epa está aí para tirar né pessoal segundo parafuso para que vocês vejam direitinho é importante você ter pessoal é duas duas furadeiras pessoal pessoal uma você vai colocar aqui ó até o segundo a minha bicha está fraca pessoal ó está fraca já ela essa aqui pessoal vai prender aqui ó vou mostrar aqui a você vamos ver se vai dar para colocar lá pessoal vai pessoal certo ela vai travar aqui em cima os dois parafusos grandes certo vou ter que carregar aqui a parafusadeira ou então pegar a furadeira pessoal para a gente furar outro buraco certo um momentinho ou então pessoal eu faço isso ó olha pessoal para não pegar uma extensão pegar a parafusadeira uma parafusadeira descarregou eu apenas vou trocar a broca somente pessoal é rápido mais rapidinho isso esses 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 projetos pessoal de parafusadeira muito legal ó pronto pessoal olha aí ó esse aqui é o parafuso que pega pessoal direto lá ó certo então vamos lá ó então é esse aqui pessoal parafuso grande só que eu vou ter que tirar trocar o bits infelizmente tenho que trocar o bits que é outra parafusadeira ela aconteceu pessoal ela descarregou a segunda parafusadeira ó eu tô aqui pessoal ó vou colocar esse parafuso aqui ó é grande mesmo pessoal ó pronto pessoal pronto pessoal perfeito agora vou só furar os quatro parafusos pessoal para a gente colocar aqui já vou cortar os vou furar os quatro parafusos a gente pega uma a gente chama de uma isso aqui pessoal a pessoa chama de mancal mas não é mancal tem um nome mais correto né pessoal um aqui já tá perfeito né precisa um dois aqui pessoal vou fazer isso aqui ó e o terceiro aqui pessoal ó tem mais um parafuso tem mais um parafusinho aqui ó vou colocar esse aqui fica bem melhor então pessoal vamos lá agora só com essa só com esse bits aqui e rapidinho a gente já vai concluir isso pessoal rapidinho ó ó pessoal então pessoal a pecinha que a gente era a gente tinha pessoal uma uma bancada de cozinha acabou virando pessoal em que acabou virando uma comida para o quarto pessoal certo eu coloquei aqui pessoal ó pessoal você disse sobrou um parafuso sobrou não meu amigo o parafuso que sobrou é daqui meu amigo ó aqui na lateralzinha aqui ó nada sobra comigo pessoal olha aí vou tirar aqui o o celular do tripé e mostrar a vocês